Carampampam, que figulha bonita que chegou aqui, gente, compartilha meu vídeo, inscreva no canal, daí é Sofia Gabrieli, Sofia com PH, Sofia Gabrieli, Gabrieli com dois L e com isso, ah Sofia, boi Sofia Gabrieli, ah isso aí é uma vinha que chegou aqui. Pode tirar? Pode, não, não tirar nada, deita essa coisa linda aqui, por enquanto não tira nada, não tira nada de mim, deixa eu botar ela mais pra cima, eu troquei tudo aqui, ai, oi, 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 oi Sofia, Ela já entendeu alguma coisa. Sofia, 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 Sofia. Não, faz não, Sofia. Isso aqui, faz isso não. Não posso pegar a espelha do que? Pode. Pode pegar a pipita dela. Oh, é um filho. gente olha só, me acompanha na coleta de bebê, é sempre uma coleta mais difícil as coletas que a gente requer mais concentração requer todo um processo de você olhar a coleta do bebê não sei porquê quando te ver deixa eu ver como é que eu vou fazer com sua mão e os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo mas mesmo assim foges de mim ai se tu soubesses como eu sou tão carinhoso e muito, muito que te quero essa música é novinha e como é sincero meu amor eu sei que tu não fugirias mais de mim vem gente, é uma veinha fininha que dá um medo dá um medo dá nada a gente não acertar porque eu vou no scalp eu vou no scalp eu vou no scalp não dá essa honra ai meu senhor não dá não dá essa honra a Deus tem dia que parece que eu não sei não sei se eu peço com pouca convicção não sei tem dia que tem dia que é melhor tem dia que é diferente oi 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 nada feio se eu quero pegar ela aqui se eu pegar ela aqui eu posso pegar ela tudo vai acontecer muito devagar eu tô aqui RÀ e é oi 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 não dá não dá é mas não dá não dá é não tem Se eu não pegar ela aqui, eu vou fazer as técnicas que eu não vou pegar ela, né? Agora, eu já testei os skalados. A gente vai pegar sua ele. Não tem direito. Tá ficando ruim A posição tá piorando Oi, 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 oi O meu Deus Não pode Sai fora Sai o bebê O bebê você não pode curar não A posição do bracinho Não mãe, força não mãe Faça não mãe Faça não, que ainda posso ter uma chance Eu vou sair fora Pra me machucar Vou te machucar não Vou fazer outra coisa Não consegui Não consegui Vou só examinar ela Vou só te examinar Esse negócio de coleta de sangue Tem dia que a gente tá melhor Tem dia que você tá melhor Você que tira Tem dia que você tá melhor Tem dia que é isso Tem dia que é isso Aí, igual agora Eu vou vim pro lado de cá Eu, pra mim, eu tô com a beira dela aqui Pra mim tá aqui Pra mim não tá difícil Não é possível Vou trocar com a mamãe Trocar com a mamãe Trocar com a mamãe Eu, eu detesto Ficar a criança mais de uma Que isso Você sabe disso Eu não gosto De curar Bebê Não Não gosto Não gosto Não gosto Não gosto Não gosto Não gosto Tem que ser uma posição O bracinho tem que ficar Aí mãe Fica nessa posição aí Talvez eu queira Logo Quero tentar ela Queim superficial Não, não deixa ele ir Se eu ver então Bota a mão mais pra lá Isso Isso Oh meu Deus Oh meu Deus Um cabelinho de veia Tá Um cabelinho mesmo Não tem que ser uma posição Não tem que ser uma posição Por aqui Conversa e fala Conversa e fala Conversa e fala É aqui ó É aqui Pronto 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 Eu vou bater aqui. Eu vou bater aqui. Estou só na beiradinha, Sofia. Estou só na pontinha, Sofia. Está só encostadinha, Sofia. Está só encostadinha. Está de pouquinho, Sofia. Ô, Sofia, está pouquinho. Deu está vindo. Olha lá, olha lá, olha lá, o passarinho. Aonde eu estou vendo passarinho aqui, meu Deus? Mas, poxa. Logo passarinho? Não. Aí não. É demais também. O cara está vendo até passarinho na parada. Olha lá o scalp dela. Está, gente? Olha lá o scalp. Vocês estão vendo ali o scalpzinho dela? Eu larguei ele solto, porque qualquer movimento que ela fizer, aí, olha, está vendo? O scalp e as paredinhas. Eu já acabei. Aqui já dá. Aqui agora já dá para os exames dela que eu tenho ali. Normalmente, os médicos pedem o exame mesmo que eu preciso. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou duas curadas. Não gostei. Pronto, mamão. Segura, mamão. Apertado, mamão. Segura, apertado, mamão. Aperta, mamão. Ô, mamão. Ô, mamão. Ô, mamão. Ô, mamão. Ô, mamão. Não vai embora, não, mamão. Vai embora, não. Mas eu cabi aqui, tá? Mas não vai embora, não. Não vai, não, mamãe. Não vai, não, mamão. Olha, não vai, não, mamãe. Mãe. Oi. Deu sorte. Nós conseguimos fazer todos os exames dela. O exames dela vai sair perfeito. Calma-se, sem problema. Tá? Sem problema. Oi, glória a Deus. Sem problema nenhum. A idade sobra. Glória a glória. Ei. Ela come o quê? Feijão, legumes. Ela já come feijão? Não. Ela come feijão? Até arroz eu tô esperando. Até arroz. Eu não sei quem vai comer isso. Se é ela ou se é a mamãe. Vai dar de presente pra ela. Obrigada. Aí vai comer o irmão. Não, mas deixa ela provar. Bota na boquinha dela. Fala com o jocote. Esse mês, mãe. Eu falei que esse mês é seu. É porque a gente... Eu tô lutando aí pra comprar chocolate. Esse mês eu quero dar chocolate pras crianças. Se Deus quiser. Vai conseguir. Eu quero dar chocolate pras crianças esse mês. Eu quero. Porque esse mês de setembro vai considerar também o mês das crianças. E o mês de outubro, né? O mês de outubro, tem dia dois de outubro. E esse mês... Esse mês tem aí também o pessoal comemorar. Eles são fãs de avião. Eu também sou criança também. É dia de criança. Então eu pra mim... Esses dois meses... E se Deus me abençoar, eu vou dar chocolate direto. Eu quero dar chocolate. Porque eles ficam felizes com chocolate. É. Eu fico feliz. Eu vou limpar a mão dela. Porque se você nunca quiser dar pra ela um pedacinho, você pode dar. Eu vou limpar a mão assim. Eu comecei o baratinhozinho. Eu vou limpar. e aí tá tchau tchau Deus te abençoe tchau graças a Deus aí você me acompanha lá pode vai trazer ele como é que é o nome dele Antônio tô te esperando hein Antônio tô te esperando Antônio semana que vem tô te esperando Antônio tô tá tô aqui tá bom Obrigado obrigado pelo chocolate tchau 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 tchau